Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra uma dica pra você que é dono de um Xbox One É isso aí, eu vou ensinar a você como você faz para mudar todos os botões do seu controle do Xbox One É isso aí, é bem simples, porque tem, como eu falei já aqui outras vezes Tem alguns jogos que as vezes você não gosta da configuração, como vem os controles, né Como é que vem os botões configurados pra você mexer nos controles aí e tal e fica meio ruim E as vezes o jogo mesmo não te deixa mudar essa configuração Ele tem um padrão dele lá e não deixa você mudar, né Ah, eu quero botar o botão que pula no B, quero botar o botão que atira no X, sei lá Você quer fazer as suas mudanças aí personalizadas e o jogo acaba não te deixando O Xbox tem uma opção pra você poder fazer isso bonitinho aí, sem se preocupar E que funcione em todos os jogos que você quiser e funcione até no menu aqui do Xbox, tá Então vamos lá, primeira coisa que você tem que fazer, como sempre aqui no Xbox Aperta o botão aí do X aí, né, do seu controle Não o X azul, mas o botão do Xbox que tem no seu controle o que brilha Ele vai abrir aqui essa telinha bonitinha aqui de início Você vai apertando aqui pro lado até ir aqui em configurações, tá vendo Entrou aqui em configurações, muito bonitinho Você vai tá aqui normal, vai tá aqui em conta E daí você desce personalização, rede, sistema, tela e som, Kinect e dispositivos Vem até aqui em Kinect e dispositivos Vai para o lado, vai para baixo e vai ter aqui, ó Dispositivos e acessórios Clicou aqui, você vai estar nesta tela aqui É que vai tá aí, tá vendo, ó Controle sem fio Xbox One E vai ter ali a opção configurar Clicou em configurar Pronto, você tá aqui na tela E tem uma coisa espetacular aqui no Xbox Que você vai poder criar vários padrões Vários perfis aqui, como eles chamam Diferentes Para cada jogo que você quiser Ou para cada tipo de configuração que você quiser Então a gente tem aqui a configuração padrão Todos os botões nos lugares que eles, né, são mesmo, né O X no X, o A no A, o B no B, o Y no Y Mas você pode vir aqui em novo perfil E você dá um nome, vou dar um exemplo aqui, por exemplo Ah, esse aqui vai ser minha configuração para jogar Call of Duty Então eu vou botar aqui, Code Tá, vai ser a minha configuração para jogar Call of Duty Aí eu dou o Enter É, é, o Start, né, não o Enter Não tô no PC É, e daí você vai ter aqui as opções, tá vendo, ó Escolha um botão para mapear Ou pressione e segure um botão Então, vamos lá Eu quero botar o botão A Eu vou mapear para o botão B Então, tá vendo lá, ó Ele tá mostrando lá como é que foi trocado O A agora é o B E o B agora é o A E você vai fazendo isso com todos os botões Você vem aqui no B Agora você tá vendo que o B já mudou automaticamente para o A Eu vou aqui no X O X ainda é o X Pode ver que ele tá lá verdinho selecionado Mas agora eu quero que o X seja o Y Então, mudou E você tá vendo ali que ele vai te mostrar certinho Com essa interface maravilhosa aí Que o Xbox fez Para você saber bonitinho Como que estão todas as suas mudanças Você pode ver, ó Que as mudanças não são só para os botões De face do controle, né O X, Y, B e A Mas também são aqui para os gatilhos, né Botão superior esquerdo, olha lá O LB Eu quero que seja o LB, seja o RB E vice-versa E também ali, ó Que o clique do analógico dá para você mudar Tá vendo, ó Aqui em cima, deixa eu ver Eu fui no lugar errado Clique em direcionar o analógico Eu posso mudar Então, sei lá Acho que é no Call of Duty mesmo Quando você clica com o analógico Ele dá uma facada, né Então eu não quero agora Eu quero que em vez de eu clicar Com o analógico que seja a facada Eu quero que seja no RB Então eu venho aqui e troco para o RB E você vai podendo fazer todas as mudanças Que você quiser Até nas setinhas, tá Eu quero botar Ah, tem uma configuração que a setinha para cima Troca de arma Mas eu quero troca de arma no Y Aí você vai lá e muda Para fazer tudo o que você quiser Então você pode mapear Do jeito que você bem entender aqui E você ainda pode mudar essas coisas aqui, ó Alternar direcionais analógicos, né Que quando você clicar aqui Muda Então o analógico direito Foi para o analógico esquerdo O analógico esquerdo foi para o analógico direito Inverter o eixo aqui também No direcional direito Então quer dizer que vai ficar Sabe quando fica aqueles controles invertidos? Quando você apertar para cima vai para baixo Quando você apertar para baixo vai para cima Aquelas coisas que já tem em vários jogos aí, né E aqui também é a mesma coisa Só que para o outro direcional, né Para o outro analógico Alternar os gatilhos Aqui também Para você, né Em vez de ser ele O gatilho da esquerda vai para o gatilho da direita Tudo aquilo que já está escrito aqui E aqui vibração E Ah, cansei Não quero mais isso aqui Você pode clicar aqui bonitinho E ele vai voltar para o padrão Mas beleza Configuramos aqui Aperto B Ele vai estar aqui Salvo como COD Tá vendo, ó Tá aqui salvo como COD Aí agora Ah, cansei Não quero usar Não vou jogar COD agora Eu vou jogar outro Outro jogo Vem aqui Clico em padrão E pronto Tá aqui o padrão Feito, tá Se eu vir aqui, ó Sem compartimento Slot 1 Sem compartimento Quer dizer que ele não está ativo em lugar nenhum Se eu botar aqui em slot 1 Pronto Agora ele está ativo Como o default Para o meu controle Que tiver Como o primeiro player, tá Se eu quiser mudar De novo Como eu falei Eu clico aqui Na verdade agora eu troquei Porque o B é o A, né Tem que ficar sempre atento para isso Vem aqui Sem compartimento Pronto Agora ele está ali Ele não está ativo, tá Quando ele estiver nessa barrinha de baixo aqui Ele não está ativo Mas ele está ali Está salvo Essa configuração Para quando você quiser utilizar de novo E você quer fazer para outro jogo Vem aqui Faz para outro Vou fazer agora para o, sei lá Yu Yu Hakusho Nem tem jogo do Yu Yu Hakusho Mas vou fazer aqui Do Yu Yu Hakusho Eu venho aqui E faço todas as modificações De novo Que eu queria Vou fazer só uma mudança aqui Beleza Show de bola E está ali também Salve E você pode fazer Quantas você bem entender Dá para fazer várias E várias Não sei se tem um limite Não testei Para ver se tem um limite Mas está aí É ultra simples E você pode mudar Do jeito que você quiser Todos os botões Do seu controle de Xbox Beleza Então é isso aí pessoal Por hoje era isso Essa era a dica Que eu já ia trazer para vocês Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Desta dica E também Não esqueçam de deixar aquele Jogia maroto Para ajudar a gente Aqui na divulgação De seguir as nossas redes sociais E também De se inscrever no canal E acompanhar Os outros vídeos Que a gente faz aqui Na Joinville Games Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Beijinho do controle do Xbox Um abraço para todos os outros Um abraço para todos os outros E aí Um abraço para todos os outros E aí Um abraço para todos os outros Um abraço para todos os outros